Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma coxa de solteiro e essa coxa vai ter umas preguinhas na lateral, tá bom? Mas antes disso, de vocês acompanharem o passo a passo, se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhem com seus amigos e amigas para vocês ficarem por dentro das novidades. Então eu tô aqui com a coxa, eu tô com esse pedaço aqui de jacar, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho que deixar rente aqui, não posso deixar caindo, vou ajustar toda essa parte aqui agora. Agora esse pedaço aqui que sobrou, aqui tá bem certinho, aqui eu vou acertar também cortando o excesso. Agora essa parte aqui que sobrou da lateral, eu vou cortar duas vezes mais essa parte aqui para estar fazendo as preguinhas. Então eu preciso tirar a medida que deu aqui certinho dessa cama, o total que ficou a parte de cima da nossa coxa e acrescentar mais duas vezes, tá? Então eu já tenho essa parte aqui, vou cortar mais uma e vou cortar mais uma. No caso eu vou ter quatro partes, porque a hora que eu estiver costurando, eu vou começar a fazer esse franzidinho aqui, ó. Então esse tecido que eu tenho todo na lateral, ele vai diminuir. E se eu dobrar o valor que eu tenho aqui, vai dar certinho, tá bom? Agora eu vou cortar as outras partes que sobrou aqui, desse mesmo tamanho. Lembrando que eu preciso de quatro partes dessa daqui, eu tenho apenas uma. Agora, pessoal, tem aqui, ó, uma parte, tem a outra, a terceira. Eu vou cortar essa aqui de baixo, para ficar as quatro partes, tá? Daquela medida que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, eu estou com essa parte aqui de cima, eu vou deixar ela separada, porque o que eu vou fazer? Vou pegar as faixas, que são as laterais, e vou unir todas as pontas dela, ó. Como eu falei, são quatro partes, tá? Então eu vou unir todas elas, para ficar a volta inteira da nossa coxa, depois eu vim franzindo. Então, pessoal, vou começar a unir essas partes aqui, essas duas partes. Depois eu vou pegar as outras duas, vou unir também com essa, tá? Para ficar a lateral inteira da nossa coxa de solteiro. Eu já uni as duas partes, agora eu vou unir ela inteira, tá? Só tem que ver o lado certinho da costura, para não ficar disfarceirado. Como a costura está para cá, e aqui é o direito, vou colocar essa costura para cima. Aqui depois, a gente vai trocar e passar na overlock. Vou achar outra ponta. Se vocês tiverem bastante tecido, o que dá para vocês fazerem? Vocês não precisam estar fazendo essas emendas aqui, tá? Mas conforme eu vou fazendo as preguinhas, essas emendas não vão aparecer muito, tá bom? O ideal é ela ser inteira, a volta inteira da nossa coxa sem essas emendas. Eu estou fazendo porque o que acontece? Eu estou com o meu tecido, ele tinha os retários, né? Então, eu estou aproveitando ele. Agora eu vou passar todas essas emendas na overlock. Aproveitando que eu já passei todas as emendas, eu vou pegar um lado dessa faixa, vou passar na overlock todinha esse lado, a volta inteira dela. para dar o acabamento, depois a hora que eu for costurar, eu só faço uma viradinha assim, ó. Então, pessoal, passei o overlock, toda a parte, essa parte aqui vai ficar aí embaixo, tá? Que é aquela parte que fica esbarrando no chão. Aí, quando eu for fazer o acabamento, eu vou fazer uma viradinha e passar uma costurinha bem em cima dessa overlock. Então, eu passei aqui na faixa inteira, que ela está emendada, né? Aí, eu vou passar agora... Agora, eu vou passar na parte de cima da coxa, aquela parte da cabeceira e dos pés da cama, para que eu não venha confundir a hora que eu colocar essa faixa, tá bom? Então, eu vou passar na overlock essas duas partes, que é a parte superior da nossa coxa. A parte que eu vou passar é essa parte que é menor, tá? E essas daqui, ó, é a lateral, tá? Então, eu vou passar nessas duas partes, tanto aqui quanto do outro lado. Peguei a outra parte. Agora, vou lá na máquina reta, começar a pregar a lateral da nossa coxa. Então, pessoal, o que eu preciso me atentar é direito sobre direito, tá? Como eu tenho esse jacar aqui, eu tô seguindo pelo brilho. Então, eu vou pegar a parte que é mais brilhosa, que tem mais, que aparece mais a parte que tem o brilho, eu vou colocar como direito, tá bom? E a nossa faixa também tem que estar assim. Aqui, ó, o brilho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então, vai ficar direito com direito. Vamos começar a pregar a nossa lateral, então. O que que eu vou utilizar como referência pra mim tá fazendo a minha prega? O final da máquina, ó. E esse degrauzinho que eu tenho aqui da máquina. Então, quando chegar aqui, eu vou entrar um centímetro pra dentro. E vou começar a minha prega. Ó, eu dobrei um centímetro, coloquei em cima aqui, ó, da minha máquina. Vocês podem estar utilizando a máquina de vocês pra referência também. Aí, eu passei, ó. Eu vou ter que sentir o finalzinho da prega. Abaixei a agulha e vou fazer a outra prega. Sentir o degrauzinho da minha máquina, vou subir um centímetro a dobrinha. Parei aqui. Vou fazer o mesmo procedimento a volta inteira da minha colcha. Olha aqui como que tá ficando, ó. Eu utilizando essa medida, eu vou ter as minhas preguinhas tudo igual, ó. Tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou prosseguir a volta inteira da minha colcha agora desse jeitinho. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas fica bem bonitinho. Então, pessoal, eu parei o vídeo, né? Porque senão ia ficar muito longo pra vocês. Eu já tô aqui, ó, finalizando. Tô chegando no outro pedaço que tá overlocado. Que é a outra lateral de cima já. E tô continuando com as preguinhas, olha. Aí, o que sobrar, depois eu vou cortar. Ó, aqui no final, eu vou fazer uma preguinha pra finalizar. Bem em cima. Essa parte aqui que sobrou, eu vou medir certinho. Pra me segurar, eu vou colocar um alfinete nessa ponta. Aí, eu vou cortar esse excesso aqui. Agora, eu vou lá no overlock. Vou passar essa lateral inteirinha, tá? Pra não ficar desfiando. Então, pessoal, com todas as preguinhas prontas já. Vou fazer a barrinha dela, tá? Mas, pra isso, vamos lá virar toda essa coxa no avesso. E aí, eu vou fazer o avessozinho do nosso babado, das nossas preguinhas. Virar um centímetro, nem nenhum centímetro. Mais ou menos meio centímetro. E finalizar ela com esse acabamento. Olha só como que tá ficando, olha. E eu vou fazer a volta inteira da nossa coxa esse acabamento agora. Então, pessoal, o resultado da nossa coxa de solteiro foi esse. Olha aqui as preguinhas, tá? Então, é isso. Vocês vão tirar a medida da cama. E a volta inteira da cama. Pra fazer as preguinhas quatro vezes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilhem, como eu falei no começo do vídeo, com seus amigos e amigas. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário que eu respondo pra vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho